A princesa do sertão, terra de grande, esparreta, dentro do lugar da nação Aí, são os meninos do projeto D.B. Miri Primeira vez que você está apresentado aqui na placa Dom Luiz Maralim Hoje é a estreia oficial do Ligiri de Catirã Caroto do bairro Palobro A cultura de Caxias, nossa princesa do sertão Vamos dançar o Ligiri Eu vou dançar Vamos dançar o Ligiri Porque é uma dança popular Vamos dançar o Ligiri Eu vou dançar Vamos dançar o Ligiri Porque é uma dança popular Vamos dançar o Ligiri Vamos dançar o Ligiri Porque é uma dança popular Vamos dançar o Ligiri Vamos dançar o Ligiri Eu vou dançar Vamos dançar o Ligiri Porque é uma dança popular Vamos dançar o Ligiri Eu vou dançar Vamos dançar o Ligiri Porque é uma dança popular Vamos dançar o Ligiri Eu vou dançar Obrigado. O besourinho pequenino que te ensinou a cantar Foi um mestre, só um mestre, dois besouros, um angangá O besourinho pequenino que te ensinou a cantar Foi um mestre, só um mestre, dois besouros, um angangá O besourinho pequenino que te ensinou a cantar Foi um mestre, só um mestre, dois besouros, um angangá O besourinho pequenino que te ensinou a cantar Foi um mestre, só um mestre, dois besouros, um angangá Transcrição e Legendas Pedro Negri